Música Eu não estou no mood de fazer nenhuma matemática para a suposta elite hoje Você vai ter que pegar suas próprias mãos, Durny Stubs Oh, espere-me as leituras Isso é importante, Jonathan É importante o suficiente para eu chegar na minha árvore E cobrar os braços com os outros tipos Do lado errado do rio Oeste Conhece-me em sua casa Eu drinko uma vez Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta Com o GDA The Lost and Dannet Aqui no canal galera Vamos lá, vou comprar um colete aqui por precaução Cadê o coletão aqui da massa? Vamos comprar porque Olha a nossa vida como é que está Agora está bacana com o colete Vamos ver aqui A gente vai ter que ir lá na nossa sede O Stubs está lá Nem sei quem que é ele Para ser bem sincero para vocês galera Então já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo no canal E não for inscrito ainda galera Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo mano Vamos lá ver o que o Stubs quer né Vamos ver se ele vai arrumar alguma coisa boa para a gente Ou vai ser só bosta mesmo né Então vamos Nelson Galera eu estava olhando uma pesquisada aqui na internet Eu vi que a gente está aqui Deixa eu ver quantas missões a gente já fez A gente já fez 21 missões concluídas né mano Então pelo que eu li na internet a gente já está quase finalizando o jogo Porque o jogo tem no máximo 30 missões pelo que eu vi né Porque o jogo como é uma expansão É bem pouco O jogo é bem curto né galera Então rapidinho a gente vai zerar ele Já vai começar o The Ballad of Gaetton Que na minha opinião é muito bom É espetacular aquele jogo É tão bom quanto o GTA 4 Esse aqui na minha opinião Se for comparar o The Lost and Ammit com o GTA 4 mesmo O GTA 4 é melhor Mas o The Ballad of Gaetton Tem muitas coisas novas Muitas armas Muitos carros novos Coisa que esse aqui não tem Vamos aqui Somos Lost Vamos ver o que que é isso Ha 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 Boa lugar que você tem aqui Johnny Ah é o cara que ficou peladão Mas eu acho que eu gosto da política de fumar O que você quer? Agora, isso é alguma forma de tratamento de um amigo? Nós amigos? Eu acho que Você tem certeza Você tem visto me naked Você quer um cigarro? Você quer ir se machucar? Oh, não particularmente Listen Você tem um amigo Ray Não se preocupe por ele Por que não? Ele e muitos dos colegas estão sendo observados E no processo de implodir Eles vão estar mortos Ou dentro dentro de um mês ou so O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que é o Billy Gray? Sim Sim Você tem um problema Há um problema Ele está falando Há um lugar Certo Ele está falando Ele está escondido Ele pode pin uma grande droga Dior com a ligação Ele está na mesa Ele está escondido Ele está no programa E se ele estiver Eu vou fazer 15 anos E ele está escondido Ele está escondido Em condos de Arizona Eu não diria isso Mas ele está escondido Ele está escondido Ele está escondido Ele está escondido muito grande piscina e guarda-se entre mim e ele. Sim, bem, você é um cara inteligente, você vai descobrir algo. Se você estiver em problemas, me ligue quando chegar lá. Eu talvez tenha algo para te ajudar. Boa, eu preciso. Hey, mais uma coisa, Subz. Por que você está fazendo isso? Eu te disse, eu estava bom para um favor. Então vamos lá, vamos até a prisão, galera. Quero só ver o que eu vou ter que dar, mano. Seguim vai ter que ir até a prisão, galera. É melhor a gente até comer um... Um burger shot primeiro para recuperar nossa vida mesmo. Porque, velho, o negócio acho que vai embaçar, viu? Eu tenho a leve impressão que o negócio vai ficar embaçado aqui, galera. Não sei por que, mas eu tenho essa impressão, velho. Não sei vocês. Mas a minha impressão é que o negócio vai ficar absurdo. Vamos para cá. Essa moto aqui é muito boa de dirigir, velho. Uma delícia de dirigir essa moto, tá louco. Tá, estamos chegando já na prisão. Não tem nenhum burger shot por aqui, mano. Tá, pelo amor de Deus. Mas também esse lugar da cidade aqui é mais industrial, né? Tem pouca gente, é pouco urbano esse lugar aqui da cidade. Ah, eu vou desse jeito aqui mesmo. A gente está com o coletão. O coletão vai salvar a gente, galera. Então, chegamos já. Vamos ver agora o que vai acontecer. A gente vai ter que tirar o Billy de lá, mano. A gente vai ter que tirar o Billy de lá, mano. A gente vai ter que tirar o Billy de lá. O que é um prazer. O que é um prazer. O que é um prazer. O que é um prazer, galera? Vamos lá. Vamos escolher as armas aqui. Nossa, velho. A gente pode escolher o que a gente quiser, mano. Ah, não. Pera aí. Nossa, igual aquela faca do CS, né? Colete. Eu nem precisava escolher isso aqui. Aqui estamos. Mano, posso pegar quanto eu quiser, mano. Não gasta dinheiro, não. Olha isso, velho. Não gasta dinheiro, galera. Vamos pegar essa 12. Vamos encher o negócio dela. Beleza. Sniper. Tranquilo. M4 ou AK? Eu acho que vou de M4 mesmo. Tem essa 12. Vamos pegar aqui. Ah, esse aqui troca, né? Troca pelo lança-foguete. Beleza. Vamos encher a bala disso aqui. Vamos trocar aquela pistola que a gente tem por essa aqui, que ela é muito boa. E vamos carregar o menino, mano. Já que o cara aqui é o dono das armas mesmo, né? Olha lá, a galera tá de bala, velho. Vamos lá. Carregou o máximo. Vamos colocar o máximo de munição pra essa aqui também. Mano, a gente vai enxergar com tudo lá. Granadinha. Substituir essa arma atual. Beleza. Faquinha. Pegar aqui, ó. Umas granadas, né? Sempre é bom ter umas bombinhas caseiras. Molotov. Não. Esse aqui vai substituir. A molotov... Olha, tem granada. Não. Granada é melhor, galera. Granada é melhor do que bomba caseira, né, velho. É. Acho que é só, hein. Não tem vida normal, não? Acho que não. Nossa, galera. A gente tem equipado até a boca agora. A gente tem equipado até a boca, mano. A gente tem equipado até a boca, mano. Opa! A gente tem equipada! A gente tem equipado até a boca, cara! A gente tem equipado até a boca, mano. Tem equipado até a boca, cara! Amor a boca e morreu! Pute! Me enfrente! Vá! Não há nada, Johnny! Nós temos que tirar essas escravidas daqui! Nós vamos pegar eles de trás! Vá! 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 Agora é mais um que sobrou! Que isso? Ah, tem vida ali galera! Boa, boa! Vou pegar um cover aqui da massa, ó! Nossa, Johnny! Se é muito ruim de tiro, cara! Agora sim velho, agora eu tô tranquilo. Vou pegar uma vida ali, ó! Vamo invadir a KD, velho. Meu Deus. E aí, ó, coleção. Nossa, agora a gente tá com a vida cheia. Pegar um cover, né? Tá indo com o peito aberto só porque eu tô com a vida cheia. Eu não preciso ir com o peito aberto, né, galera? Vamos. Vamos cair isso, West. Oh, nós temos que encontrar Billy. Você quer que eu faça tudo o trabalho, John? Continue firing. Ah, mano, os caras ficam na minha frente, olha lá. Vai tomar tiro, velho. Tô nem aí, não. Vai tomar tiro. O cara fica na minha frente, eu tenho que ficar desviando pra não atirar nele. O cara fica na minha frente, eu tenho que ficar desviando pra não atirar nele. Vamos werceğim próximo os colegas pero es��들inhas e comer homens agora. INGAS Vamos wanglesia. Prega ellos, hacerlos都有 någon خ Ona desviar a ella em rebuilding ofировador. Agora já era, olha lá os caras. Que isso, mano! GG! GG! É, a gente deve estar perto do final do jogo mesmo, galera. Olha as missões que os caras estão mandando pra gente. A última, Willis Tesserit! É hora de morrer! 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 Você vai me matar ou o que? É hora de morrer! É hora de morrer! Agora vou morrer! É hora de parar você falando, Willis! É hora de morrer! É hora de morrer! Você é um bom irmão! Me matou! Me matou! Me matou! Você é um bom irmão! Me matou! Vamos, maldito! Maldito! Billy! Estamos vindo por você! Me matou! Vou tirar o Billy! Traga os motos para que possamos sair daqui! Você tem que matar o Billy! Agora que eu... Que isso, galera! A gente vai ter que matar o cara! Vamos pra cá, ó! Bem, aqui você está! Ah, ele que dedou! Eu não vou perguntar como você chegou aqui, irmão! Agora que eu vou ficar! Seu bosta! Ele que dedou, galera! Agora que eu estou... Tô viajando, mano! Tô viajando! Tô viajando! Tô viajando! Tô viajando! Tô viajando! Tô viajando! Ae, galera! Vamos lá pro clube agora! Olha os cara fugindo ali! Engraçado! O Billy pode ter ajudado a construir o nosso clube, mas ele é seguro de que ele se separou. Eu lhe perdoe os insultos e os injústios, mas eu não lhe perdoe. Meu maluco maluco! Ele foi maluco! O Billy tinha 23 missões. Acho que depois dessa aqui é a última, galera. Eu acho, né, também. Terry, play. Obrigado por estar com mim. Essa gangue está maluco até agora, mas eu amarei seus irmãos até eu morrer. Estou louco que eu me esqueci, Jim. Ele era um princípio, filho de puta! A melhor coisa que essa gangue teve! Caramba, velho! Destruíram tudo aí na nossa gangue, velho! Nosso quartel! Johnny! Ei! Ei! Nós tínhamos divertido aqui. Sim, nós tínhamos. Mas é terminado. Sim, é terminado. Como isso aconteceu? Você sabe como isso aconteceu. É aquela parte de uma parte de pessoas, que significa que bom nunca é bom. Não era o suficiente. Nós tínhamos que ser drogas. Nós também tínhamos que ser outlaws, que ser maniacos, que ser psíquos, e que ser fígado. Você sabe. Bom, essa combinação de fígado e fígado, que funciona bem. Bem, no governo, não é tão bom se você é um psíquo. Hum. Não é isso a verdade. Vamos lá. Vamos sair desse lugar da sua miseria. Sim. Faça o que você tem que fazer. Vamos lá, cara. Vamos sair daqui. Será que é a missão final isso aqui, galera? Agora eu estou em choque, mano. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Éxlico. Será que acabou, mano? E agora, galera? E agora? Ah, acabou, galera Nossa, mano Já tava fazendo a última missão Sem saber, cara Deixa eu pular isso aí Que isso aí é chato pra caramba Esses créditos, né? Ah, já acabou, galera Nossa, mano Bem rápido, né? É expansão, não tinha como esperar outra coisa É assim mesmo, mano Só que eu não esperava, velho Foi com gostinho, te quero mais Salvando conteúdo Finalizamos, então, aqui, galera Mais um jogo, velho GTA The Lost and Damage finalizado Espero que vocês tenham gostado aqui Da série, mano Um jogo bem rapidinho de fazer, né? Bem rapidão mesmo Espero que vocês tenham gostado Mano Se tiver gostado, vocês já sabem Já vai deixando aquele like Já vai se inscrevendo no canal Que não foi inscrito ainda, galera Muito obrigado que vocês deram Muito obrigado pelo apoio que vocês deram Nessa série aqui Acabando esse vídeo aqui O próximo vídeo Do meio do dia Já vai ser The GTA The Ballast of Gatoni A outra expansão Que foi lançada depois Dessa aqui The Lost and Damage E ela é muito melhor Garanto pra vocês, galera Ela é muito da hora Mesmo Compensa demais Então vamos lá, galera Até a próxima expansão Aqui do GTA Até o próximo GTA, né? Tamo junto mesmo Falou E até o próximo vídeo Fui! E aí